Olá pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma temporada das lives noturnas, onde a gente vai falar sobre as coisas muito importantes, sobre o que a gente precisa saber para mostrar que a periodontia é uma pério essencial, que pério é um serviço básico e essencial. E para começo de conversa, quero dar os parabéns para todo mundo que está aqui acompanhando a live, porque vai ser mais uma temporada de grande aprendizagem. E live é uma coisa legal, porque dá para interagir, dá para perguntar, dá para responder, dá para colocar um monte de coisa, né? Então, isso sempre, sempre, sempre acrescenta, né? Então, a live de hoje é o que você precisa saber sobre inflamação na pele. E como explicar isso para o paciente, né? Que acho que talvez seja o X da questão, os dois, né? Inflamação na pele. E como explicar isso ao paciente? E eu resolvi fazer essa live por várias coisas, tá? Uma porque vocês pediram, e outra porque eu recebo muita pergunta sobre processo inflamatório, resposta inflamatória, o que que é, o que que não é, e que a gente precisa entender muito disso antes da gente conseguir deixar isso claro para todas as pessoas, né? Então, para começo de conversa, quero começar a espetar um pouquinho de vocês para dizer o seguinte, o que que a gente entende como inflamação? E a minha pergunta é assim, gente, inflamação para vocês é bom ou é ruim? Inflamação é bom ou é ruim? Responde aqui, acho bom, é ruim? Sim, inflamação é ou não é importante? E se inflamação é bom, por que que tem anti-inflamatório? Me explica. Vocês estão entendendo o que é que passa pela cabeça do paciente? Como assim inflamação é bom? Ah, muito bem. Muita gente tem um entendimento que inflamação é bom, porque a inflamação é um mecanismo de defesa. E até aí tá tudo certo. E por que é que tem anti-inflamatório, então? Pra ter um controle de sintoma? Tem anti-inflamatório pra controle de sintoma? Sim, porque o maior problema da resposta inflamatória é porque pode ter dor. E tem outras coisas, porque se a inflamação é exacerbada, ela tem efeitos e ela avisa que vai estar errado. Então, isso realmente é um problema. Basicamente, em termos bem acadêmicos, resposta inflamatória é um mecanismo de defesa. E eu sempre uso duas histórias pra gente contar pro paciente o que é a resposta inflamatória, tá? O que é a resposta inflamatória é um fogaréu, é um incêndio. E nesse incêndio, a coisa começa a pegar fogo pra matar o que a gente tem de problema. Então, a inflamação é um mecanismo de defesa, só que às vezes destrói um pouco, igual o fogo. Basicamente, toda resposta inflamatória, ela tem o objetivo de... Qual que é o objetivo da resposta inflamatória? De chegar defesa. Então, às vezes eu conto uma outra história pra gente conseguir explicar o que é inflamação. Eu conto que a resposta inflamatória é um jeito de fazer chegar defesa naquele lugar. Então, vamos traduzir isso pra gengiva. E a gengiva tem uma coisa muito única em qualquer lugar do corpo, que é o único lugar onde nós temos um tecido duro saindo de um tecido mole. E que se a gente fosse boi, isso seria chifre. E como a gente não tem chifre, a gente tem dente. Dente é o único lugar do corpo onde a gente tem um tecido duro saindo do tecido mole. E o problema é exatamente a emenda, o lugar onde tem a saída do tecido duro para o tecido mole. E quando a gente tem tecido mole, a gente tem uma coisa chamada descamação. Então, por exemplo, a gengiva precisa escovar a gengiva? Não precisa escovar a gengiva, porque a gengiva descama. As bactérias colam em cima da gengiva? Colam, mas as gengivas descamam. Se a gente tem bactérias sobre a pele, a pele também descama. E o dente não descama. Como o dente não descama, a gente tem bactérias que podem acabar colando sobre o dente. E naquilo que cola, as bactérias da boca são boas ou ruins? Agora eu quero saber também de vocês. Responde, bactéria da boca é boa ou ruim? Todo mundo tem bactéria, né? Todo mundo tem placa bacteriana. E aí, bactéria na boca é coisa boa ou ruim? O que vocês acham? Bactéria da boca é boa? O quê? Bactéria da boca é boa? Sim! Ah, tô sabendo que vocês estão acompanhando o intensivo peridiário. A grande maioria das bactérias da boca são bactérias boas. E a gente tem uma pequena quantidade de bactérias, nós temos as duas, que elas são menos boas. Então, exato, nós temos as duas. E a maioria das bactérias, elas são boas, mas às vezes a gente tem bactérias que fazem mal. Exatamente. E é importante que elas estejam em equilíbrio. E às vezes elas acabam desequilibrando. Exatamente. As bactérias da microbiota boa, da microbiota normal, elas são boas. Exatamente. E que quando a gente tem as bactérias em equilíbrio, para a gente não ter a entrada de bactérias ruins no corpo, exatamente nessa emenda, onde a gente tem o tecido duro com o tecido mole, que é o dente, a gente tem um cinturão de células de defesa. E quando a gente tem um cinturão de células de defesa, elas estão ali defendendo. E às vezes acontece da gente ter uma quantidade um pouco maior de bactérias que podem não ser boas. Aí, o que o corpo faz quando a gente tem bactérias que não são boas? O corpo vai fazer uma defesa. E como é que o corpo vai fazer essa defesa? O corpo faz uma defesa pela seguinte analogia. Pelo processo inflamatório. Agora, pensa assim, ó. Onde que estão as células de defesa do corpo? Onde? As células de defesa do corpo, elas estão circulando na corrente sanguínea. Tá circulando, tá circulando. Por quê? Por que que circula na corrente sanguínea? Porque é como se fossem fiscais. É a nossa patrulha. Os patrulheiros ficam circulantes. Existem alguns lugares que são os quartéis generais, ou os postinhos de guarda, que as células de defesa ficam parando, chamados linfonodos. Então, a gente tem linfonodos em vários lugares do corpo. Esses linfonodos, na verdade, a linfa, só pra lembrar. Então, assim, passa a corrente sanguínea, e a gente vai ter a saída de plasma e oxigênio, ou, na verdade, sim, vai sair um pouquinho de plasma, e depois vai recolher um pouco dos metabólitos. E esses metabólitos, eles são aspirados pelas veias. Só que, às vezes, sobra, né? Então, assim, vem com pressão pelas artérias, volta pelas veias, e o que ainda sobra, vai embora pelo tecido linfático. No caminho do tecido linfático, tem uma coisa chamada linfonodos. Os linfonodos são os quartéis generais, onde a gente tem bastante célula de defesa. Então, a gente tem célula de defesa circulante, a gente tem célula de defesa em grande quantidade em todos os linfonodos do corpo, e quando a gente começa a ter um pequeno ataque a mais, o corpo começa a tocar uma sirene, e nessa sirene, ela começa a fazer a chegada de mais soldadinhos. Onde estão os soldadinhos? Eles estão na corrente sanguínea, circulando, circulando, circulando. O que seria a sirene? A sirene seriam as citocinas, ou qualquer tipo de agente que vai chamar a resposta inflamatória. Primeiro sinal de resposta inflamatória, biologicamente falando, tá? Biologicamente falando, a primeira coisa que vai ter é vasodilatação. Então, a corrente sanguínea está circulando o sangue, circulando, 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 e no que está circulando, o primeiro sinal, quando tem um sinal de alarme, o corpo toca o alarme e começa a ter a vasodilatação. Nessa vasodilatação, o sangue que estava passando rapidão, 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 ele começa a passar mais devagar. Nisso que o sangue começa a ficar mais devagar, o que é que a gente enxerga? O que é que a gente enxerga em qualquer lugar que está vasodilatado? Então, começou o primeiro sinal de inflamação, chamado vasodilatação, porque tocou o sinal de alarme, que é o alerta, que são citocinas inflamatórias, quimiocinas, lipopolisacarídeos, vasodilatação. Vaso dilatou, ficou mais vermelho e pode ficar mais quente. E às vezes, e eu estou falando assim, estou falando sobre a biologia da resposta inflamatória e como a gente vai explicar para o paciente. Explicar para o paciente é o X da questão, porque não adianta a gente saber e a gente não conseguir explicar para o paciente. Aí, explicar para o paciente é dizer assim, paciente, sabe quando você arranha o braço e a mão? Ele não fica vermelho? É, fica vermelho mesmo. Por quê? Porque arranhou, entraram os micro-organismos e ficou vermelhinho. É a mesma coisa que acontece na sua gengiva, mas não é que arranha, mas é que começa a crescer um pouco mais de bactéria ruim, que começa a fazer o sinal de alarme e o sangue que estava passando lá vai começar a passar um pouco mais, ele fica vermelhinho. Mas o que acontece biologicamente é a primeira coisa que acontece na inflamação, vasodilatação. Para que serve a vasodilatação? A vasodilatação serve para que as células que estão passando com muita rapidez, muita velocidade, comece a passar mais devagar, porque vasodilatou. Então, pensa naquela mangueira de jardim que está passando com bastante pressão, passa com menos pressão, porque vasodilatou. E no que vasodilatou, ele aumenta um pouco a permeabilidade vascular, ele dilata, e os espaços entre as células endoteliais, elas começam a ficar mais alargadas. Sabe por quê? Porque quando o vasodilata, as células de defesa que estão passando, elas acabam caindo, elas saem do meio. Os elementos figurados que estão passando por dentro do vasodilatou, elas acabam chegando na beirada. E os elementos figurados maiores, como, por exemplo, leucócitos polimorfonucleares, eles aderem ao endotélio e eles conseguem transmigrar para fora do tecido, chamado de apedese, em direção ao lugar que precisa. Entenderam? Em resumo, o que acontece numa resposta inflamatória é que o corpo começa a trazer tropas de soldadinhos para o lugar que precisa fazer a defesa. Os soldadinhos estão circulando, 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 eles estão dentro dos quartéis generais que são os linfonodos que eu falei, só que quando tem um sinal de alarme, que são citocinas, lipopolisacarídeos, coisas que ativam, acontece a vasodilatação, a velocidade cai, eles aderem, e eles conseguem passar para lá. Então, a gente precisa parar e entender que a vasodilatação é uma coisa que o corpo faz para a chegada de tropas de defesa naquele lugar, entendeu? Então, isto é uma coisa boa que é a resposta inflamatória. Precisa chegar mais células de defesa? Precisa! E essas células de defesa chegam. O que as células de defesa fazem no lugar onde tem um ataque? Agora sim, esse ataque, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser um dano químico. Um dano químico seria mais ou menos quando você machuca, quando você derrama uma gotinha de hipoclorito na boca, vai fazer uma queimadura química. Ou quando queima com bicarbonato, que tem um pH muito básico, ele pode ser uma queimadura química. É isso que acontece após a exodontia do siso. Por exemplo, quando faz exodontia do siso, a gente vai ter um trauma. E quando a gente tem um trauma, esse trauma vai acabar causando dano tessidual. Ou seja, as células que estavam lá bonitinhas e inteirinhas, elas estão meio quebradas. Toda vez que tem uma ruptura celular, ela começa a disparar um mecanismo inflamatório também. Agora, o que também acontece muito no siso? Vou falar uma coisa do siso, tá? Eu tenho dois segredinhos para não ter edema em exodontia do siso. Primeiro segredinho, abrindo um parênteses da live de hoje, tá? Que tem a ver com a resposta inflamatória. Como eu sou implantodontista, na implantodontia, nós temos uma lei para a gente diminuir o catabolismo do osso, que é o processo de remodelação, o reparo do osso. A gente não pode danificar o osso. Então, eu, quando vou extrair dente do siso, eu corto o dente em quantos pedaços forem para fazer a extração mais delicada do mundo. Como o dente está perdido mesmo, eu tiro ele em pedacinhos. Muito delicadamente. Por quê? Porque eu não quero esmagar o osso. Gente, quanto mais forte você causar essa esmagadura do tecido ósseo, mais trabalho você vai ter para a resposta inflamatória ir lá limpar o lixão de célula quebrada. Entendeu? Também é para isso que o corpo faz a resposta inflamatória. Ah, então por que é que quando extrai dente do siso inflama tanto? Porque fica fazendo muita luxação, começa a ter muito catabolismo de tecido ósseo. Tem que ir célula e ir lá quebrar. E aí, assim, aí a minha avó, quando eu fui extrair o dente do meu sobrinho, ela olhou bem para mim e falou assim, escuta, você tira dente do siso e você tem força para tirar? Gente, eu sou muito fracolete, não tenho força para nada, tá? E também por isso que eu corto dente. Corto dente, eu tenho um pós-operatório maravilhoso. E a minha segunda, o meu segundo segredinho para não ter edema em terceiro molar, eu trabalho com acupuntura. Mas, hoje, eu faço acupuntura. E eu falo para todo mundo que eu sou super, super, super fã. E eu sou super a favor de uma odontologia super do bem. O que você vai fazer? Você vai encontrar um acupunturista na sua cidade, vai fazer uma parceria e vai combinar com esse acupunturista que mais ou menos de cinco, em menos, entre cinco dias até o dia da cirurgia, vai fazer uma sessão de acupuntura. Na sessão de acupuntura, o acupunturista vai equilibrar o indivíduo, porque dentro da acupuntura tem uma coisa assim de, às vezes, você não ter uma circulação adequada de energia e vai pedir pontos para não ter hemorragia, para não ter edema, ponto analgésico, ponto relaxante. É tudo, tudo, tudo de bom. Quando a pessoa fala que tem uma coceira na gengiva, não existe receptor de coceira nos tecidos. Tem receptor de calor, tem receptor de dor, mas receptor de coceira não existe. E aí, o que a gente vai fazer é que, o que acontece é que o receptor de dor, quando é uma dor muito fraquinha, muito fraquinha, ela é entendida como coceira. É por isso que, quando a gente tem uma picada de um inseto, isso daqui coça, 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 aí você coça, 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 até doer, até sangrar. Quando machucar, parou de coçar, porque começa a doer. Então, o receptor da coceira é receptor da dor. Então, a coceira da gengiva é sinal que tem alguma coisa, chama, são os nossos receptores. Então, isso significa que tem algum processo inflamatório naquele lugar e vai conseguir, e vai, é, vai, começa a causar alguma coisa de dor. porque no decorrer do processo inflamatório, a gente tem a liberação de produtos algogênicos, de causar algia, de causar dor, né? Quando eu vou falar de pus, vou falar de pus daqui a pouquinho, tá? Aí, quando tem anquilose, a dica é a seguinte, tá? Tem que ter uma broca carbide, excelente, você vai gastando dente, gasta o dente, gasta o dente, mas, por favor, quanto menos cataboliza do tecido ósseo, melhor o pós-operatório que você vai ter. Então, a gente vai ter, é, resposta inflamatória para, é, dano químico, se você queimou com hipoclorite, se você queimou com bicarbonato, pH ácido, pH básico, algum dano químico, dano físico, dano físico, pegou o dente, luxou, 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 bateu, machucou a gengiva, isso é dano físico, ou dano biológico. O dano biológico é a presença de bactérias. Todas as lives ficam lá gravadas, tá bom, gente? Porque eu sou mãe, já tive criança pequena, eu sei que que é criança gritando em casa, eu acho que live tem que ser gravada, se não conseguir assistir, mas assiste, porque as dúvidas de vocês trazem muito, muitas dúvidas aqui, tá bom? E todas as lives vão ficar gravadas, exceto se elas caírem, que eu cuido para não cair. Aí, como a gente precisa ter inflamação para fazer defesa, para fazer reparo, para se tiver célula estragada, vir as células tirarem, e como é que é o jeito que o corpo faz defesa? Ela vai lá e tem umas células que elas vão lá em nhocte, elas comem as bactérias, comem as células quebradas, estragadas, rasgadas, tudo mais. Aí vai lá e faz uma coisa chamada fagocitose. Quais são os principais fagócitos que existem? O primeiro fagócito que tem grande quantidade, que ele vai lá e chega, então lembra, vasodilatação é como se fosse para chegar o trenzinho de embarque para colocar as tropas de defesa lá. Então, vasodilatou para baixar a velocidade da circulação sanguínea para as células chegarem. Aí chega as células de defesa e chegam lá. E o jeito do corpo conseguir eliminar as bactérias ruins ou célula quebrada, estragada, queimada, o que é que for, é pela fagocitose. Acontece que os fagócitos têm uma capacidade limitada de engolir. Quando eles começam a fagocitar, como é que eles começam a fagocitar, a fagocitar, duas coisas podem acontecer. Eles podem morrer porque chegou o tempo de vida deles, que eles vivem pouco, cerca de alguns dias. Então, se essa inflamação continua, 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 continua e não conseguiu fagocitar, eles vão morrer. Ou, se a quantidade de coisas para serem fagocitadas é muito grande, é muito grande, muito grande, elas vão morrer. O problema é que quando as células de defesa, esses fagócitos, morrem, eles morrem, eles e todo o conteúdo enzimático das suas vesículas lisossômicas. Em outras palavras, morrem os fagócitos e tudo que está no estômago delas, espalha por todo quanto é lugar. Então, o que acontece é que depois que eles muito fagocitam, a gente tem uma lisa enzimática do tecido. Tudo bem que conseguiram fagocitar um pouco das células, só que elas morrem e acabam conseguindo destruir um pouco mais. Aí, o que acontece? destruição tessidual. E aí, o que tem? Tem dor, porque também tem uma liberação de maiores produtos algogênicos. E isso daí que vai causar o estrago. Já falo da compressa fria e quente. Se eu esquecer, me chama de novo. E quando alguém pergunta assim, quando é que tem pus? O pus é esse monte de neutrófilo e macrófago que fagostou, 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 morreu e não basta que eles morrerem. Eles já fagostaram, mas eles morreram. Só que no que eles morreram, o conteúdo das enzimas lisotossômicas também causou estrago. Então, assim, biologicamente, deu pra conseguir entender como é que acontece isso pra gente conseguir entender o processo inflamatório? Quando o paciente tem alguma condição de conseguir entender isso, é essa história que eu conto pro paciente. e aí, quando o paciente não consegue entender muito, eu conto a história da guerra, tá? Ó, paciente, é o seguinte, processo inflamatório é uma coisa que o corpo vem fazer a defesa, aí vem uns tanques de guerra, derruba lá os soldadinhos lá, e os soldadinhos vão brigando. Só que o que acontece numa guerra? Numa guerra, destrói o lugar. Destrói, 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 destrói. E é isso que acontece. Guerra não é bom. Porque guerra destrói, só que é o jeito que o corpo consegue destruir. Então, eu coloquei aqui no post do feed a explicação de que processo inflamatório é uma guerra. E é uma guerra até do bem, que ele vai fazer uma defesa, só que se ela tiver demais, ela não é boa. E o que a gente vai ter que fazer é conseguir controlar isso pra acabar não sendo bom, não sendo demais. Às vezes, eu conto a história pra gente conseguir conto a história pra dizer assim, olha, que inflamação é um fogaréu, é um incêndio. Só que, tem algumas coisas que colocam mais linha na fogueira, que é a pólvora que coloca mais, que são as citocinas inflamatórias. Só que, é o seguinte, se é diabético, toda vez que você tá com diabetes descompensado, a sua glicemia sobe e ela se torna, ela ativa por uma série de fatores, um estresse oxidativo que vira resposta inflamatória, é a mesma coisa que ficar jogando pólvora na fogueira, inflama mais ainda. E não inflama só a gengiva, inflama o corpo todo. Aí, tem dor nas costas, dor na coluna, tudo, tudo inflama. Aí, eu tenho doença cardiovascular. Doença cardiovascular por uma série de fatores é inflamatória também. Pólvora na circulação sanguínea. Onde tem inflamação, bum, piora a inflamação. Na gengiva, na coluna, no pé, na artrite, todo lugar. Fibromialgia também é inflamatório? Tudo que é inflamatório. Então, ele aumenta a inflamação. São todas as histórias que eu acabo contando para o paciente entender que isto é inflamação. Inflamação não é bom. Quando alguém vem e pergunta pra mim assim, alguém comentou assim, e o que é que a gente faz com o pus? O pus, você vai drenar. Só que, antes de pensar no pus, o melhor do pus seria que não tivesse o pus? Ah, que legal. Quanta pergunta boa. Do antibiótico, já vou falar, já vou explicar. E a pergunta também é assim, quando é que a gente entra com a compressa fria e a compressa quente? Sempre é legal a gente explicar o porquê que a gente vai fazer a compressa pro paciente também entender e fazer um significado lógico pra ele e ele não ficar te ligando. Doutora, agora é a hora do quente ou do frio? Compressa quente, compressa fria. E vou contar outro segredinho, quase não mando fazer compressa, tá? Quase, 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 quase. Por quê? Porque eu faço acupuntura. Quem é cirurgião e tá me ouvindo aqui, acupuntura pré-operatória é um dinheiro muito bem pago pro parceiro acupunturista. Você pode fazer um curso de acupuntura, mas às vezes não vale a pena, porque ou você vai vir a dentista ou você vai vir a acupunturista. Eu, por acaso, faço, mas o melhor é a gente conseguir colocar. O que a gente vai fazer? Sobre a compressa, tá? A compressa quente e fria. Quando a gente sabe que vai ter inflamação, quando é que a gente sabe? Quando a gente fez uma cirurgia de grande porte. A gente sabe que vai ter inflamação. Se a gente sabe que vai ter inflamação, o efeito adverso da inflamação se chama dor. Por quê? Porque a gente tem uma série de liberação de substâncias algogênicas que causam dor. Para a gente diminuir a inflamação, a gente vai fazer uso da medicação anti-inflamatória. Então, na pergunta do comecinho da live, quando eu falo inflamação, é boa ou é ruim? Inflamação é boa, mas quando a inflamação é demais, ela é ruim. Fazer defesa é bom? É bom. Só que quando a defesa começa a virar uma guerra grande demais, já começa a ficar perigoso. Melhor não ter. Aí, quando a gente sabe que vai inflamar, a gente quer conter a inflamação, a gente tem um manejo químico, bioquímico, medicamentoso, que é o anti-inflamatório, medicação. E a gente tem uma outra maneira física, que é fazer gelo. E o gelo vai vaso contrair. E no que vai contrair os vasos, vai diminuir toda a chegada excessiva dos nossos soldadinhos suicidas. Não é que eles são suicidas, mas a gente sabe que vai fagostar um monte e a gente sabe que eles vão morrer demais. E toda vez que eles morrerem, vão fazer uma lise enzimática. Vão morrer eles e todo o conteúdo lisossômico vai destruir mais. A gente quer conter. Então, até o terceiro dia, a gente faz compressa fria para contrair. Por que até o terceiro dia? Porque o processo inflamatório vai aumentar, 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 aumentar. E depois de algum momento, já vasodilatou tudo que tinha que vasodilatar. Ao terceiro dia, a gente, aí já, ao terceiro dia, tudo que tinha que inflamar, vai inflamar. Por que é que incha? Por que? No processo de vasodilatação, para chegarem as tropas de defesa, que são os neutrófilos, tem o aumento de permeabilidade vascular, o endotélio que estava fechadinho, ele fica abertinho, as células de defesa vão passando. Só que passa a célula de defesa e passa fluido, passa exudato. E é por isso que faz edema. Porque no processo de vasodilatação e aumento de permeabilidade, é para saírem as células que estão, dos soldadinhos que estão, e eles ficam aqui. então faz edema. O edema também causa dor por conta da expansão do tecido. Aí, para a gente acelerar a reabsorção, a gente faz compressa quente, porque a gente continua a vasodilatação, só que daí para o contrário, para conseguir reabsorver e diminuir o edema. Esta é a história da compressa quente e fria. O que a gente faz quando tem pus? Quando tem pus, primeiro a gente tem que tirar o pus, porque é célula de defesa. Segundo, isso significa que a guerra está muito grande, só. Não significa muito mais coisa, não. É isso. Tem resto celular, célula de defesa. E existe um paciente que faz muito pus na gengiva, que é o diabético. O diabético faz muita supuração, porque a defesa dele acaba sendo o pior. E que, às vezes, quando a gente tem uma defesa ruim, acaba ficando quando a gente tem muita bactéria. Por exemplo, uma lesão de furca junta muito mais bactéria ali. Qual a função da acupuntura para cirurgia? Melhora no pós, tem relação com anestesia? A acupuntura vai pedir para fazer uma... A gente pede pontos para diminuir a dor, pontos para relaxamento, vai usar menos anestesia, pontos para redução do edema, pontos para melhoria da defesa e pontos para melhoria do pós-operatório, para cicatrização. Tanto que acaba usando muito, muito, muito menos antibiótico. Ah, e o antibiótico? Quando é que a gente vai usar o antibiótico? O antibiótico é quando a gente já sabe que entrou no tecido muito mais bactéria do que o próprio corpo consegue defender. A primeira premissa que a gente precisa ter do antibiótico é que a gente vai saber que a gente não vai conseguir eliminar tudo. Nós não vamos matar todas as bactérias, mas a gente vai conseguir suprimir para a resposta de defesa conseguir defender. Então, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, extração de siso. Extração de siso é uma cirurgia relativamente grande, é uma cirurgia onde vai ficar um coágulo. Esse coágulo a gente não quer que infecte, geralmente não infecta, porque coágulo também tem salão de defesa, mas vai dar muito trabalho para o corpo conseguir cicatrizar aquilo. A cavidade bucal é uma cavidade que tem bactérias, então existe a chance da gente ter uma infecção pós-operatória. Ou, por exemplo, fez uma cirurgia de enxerto gengival, enxerto ósseo, implante, a gente não quer que contamina, vai fazer um antibiótico porque a gente não quer que contamina. Ou, quando a gente já tem uma infecção e a gente sabe que essa infecção é grande, a gente vai fazer, a gente vai prescrever um antibiótico. Agora, eu, eu quero, preciso falar uma coisa bem importante assim, ó, porque o tema da live é assim, olha, o que você precisa saber sobre inflamação e como é que você vai explicar isso para o paciente? Nós temos uma gengiva inflamada, tá? Inflamada. Aí, o que o paciente entende? Gengiva inflamada. Então, eu vou tomar um anti-inflamatório. Pode? Não pode. Por que não pode tomar anti-inflamatório se eu tô com um problema de gengiva inflamada, doutora? Eu não entendo. Por que não pode? Porque tem outras coisas que acabam acontecendo. Existe uma coisa única, única, única na doença periodontal que é que as bactérias estão coladas no dente. Ou seja, o nosso agente de defesa está grudado no dente através de uma coisa chamada biofilme dental, através de uma coisa chamada cálculo dentário, que é o biofilme dental que calcificou. Então, quando a gente tem uma coisa na periodontia, a gente tem dente, a gente tem biofilme colado. Aí, isso daqui é um dano biológico. Tá liberando, ativou o sinal de alarme, pé, pé, pé. Aqui tem problema, aqui tem problema. O que vai acontecer? Vaso de dilatação, aumento de permeabilidade vascular, vai começar a chegar mais célula de defesa, chega os fagostos, vão tentar fagostar. Acontece que as bactérias estão coladas no dente. O que vai acontecer? O corpo vai tentar fagostar, as células de defesa vão começar a tentar fagostar, 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 não fagocita coisa nenhuma, tá colado no dente. Como é que vai fagostar biofilme dental se eles estão todos protegidos numa camada de polímero extracelular? Não tem como. Aí, como não tem como, a gente vai, como não tem como, as células de defesa tentam fagostar, começam a liberar a citocina inflamatória, libera a citocina inflamatória, vem mais células de defesa, libera a citocina inflamatória, vem mais células de defesa, enfim, vira um tecido de granulação. Nisso que vira um tecido de granulação, não cabe mais célula de defesa, já fez todo edema que possível. Aí, o corpo vai parar e pensar assim, é o seguinte, corpo, é mais importante a gente ter estrutura ou é mais importante a gente acabar tendo defesa? E o corpo vai falar o seguinte, é mais importante de fazer defesa do que ter estrutura. Então, é o seguinte, células epiteliais, fibras colágenas, células ósseas, por favor, façam apoptose, apoptose, e elas começam a se suicidar lá na apoptose para conseguir dar espaço para as células de defesa. E é isso que acontece nas inflamações crônicas. Então, quando o paciente para e pensa, tenho inflamação na gengiva, vou tomar anti-inflamatório? Não pode, porque o problema está colado no dente. E aí, é isso que acaba causando na cronificação. Isso precisa muito, muito, muito bem ser entendido que este processo inflamatório gengival é diferente de qualquer outro lugar do corpo, porque o antígeno está colado no dente. Ai, doutora, então é o seguinte, o dinheiro está curto porque não sei o quê. Tudo bem, o dinheiro está curto para todo mundo mesmo. Posso fazer bocheche com chá de malva, bocheche com produtinho que vende na farmácia, não sei o que lá, pasta de não sei o quê. Até pode, mas isso não é tratamento, porque está colado no dente. Está colado no dente, isso vai estar eternamente inflamado. Qual que é o tratamento? Tirar a causa. Qual que é a causa? Cálculo. Ah, o cálculo é a causa de doença periodontal? Não, ele retém placa. Isso que eu falei é a melhor história para o paciente entender de uma vez por todas que ele precisa ir ao dentista. Não existe remédio, não existe anti-inflamatório, não existe bochecho enquanto não conseguir tirar as bactérias que estão coladas na parede dura do dente. Vai sempre inflamar? Vai, porque colou um monte de bactéria ruim ali. Ah, mas então, mas como? Eu tenho bactéria porque eu não escovo, eu escovo. Sim, eu sei que você escova, só que às vezes ficou áspero, ficou com cálculo e este lugar você precisa tirar. E a gente precisa deixar muito claro para o paciente. Você ficar passando pomadinha, chazinho, bochechinho, antibiótico, tudo o que for, mas se tiver isso daqui, vai estar só mascarando a doença periodontal. Isso eu precisava deixar muito claro. Agora eu vou responder as perguntas, tá bom? Qual o dentifrício que melhor ajuda na remoção da placa bacteriana? Não tem dentifrício que remove a placa bacteriana. Eu vou perguntar para vocês. Mulheres, me fala qual que é a melhor marca do shampoo. Qual que é o shampoo que deixa o cabelo mais liso, sedoso e bonito que eu quero saber. Qual que é o shampoo mais perfeito para cabelos cacheados? Tem um monte, tá? Mas qual que é a importância? Várias coisas, tá? Você tem que estar saudável, tem que cuidar do cabelo, não é o produto. Qual é o shampoo que vai deixar o cabelo bonito? Só que é o seguinte, eu não quero lavar o cabelo, só quero passar o shampoo. Não tem. Então assim, não tem pasta milagrosa. Tem pastas melhores, tem princípio ativo melhor, tem tudo, mas é ação mecânica. Havia um tempo que se dizia que a ação mecânica ela era a mais importante. Não, existe hoje sim dentifrícios que tem veículos que levam muitos princípios ativos. Dos mais consagrados, triclosan, que vai cair de uso, e floreto estanoso, que tem sido melhorzinho, e tem um monte. Ah, professora, e a pasta tal, pasta tal, pasta tal, pasta tal, pasta tal, pasta tal, todas elas, elas têm o princípio ativo, patenteado, marca registrada, eu não sei o que é. Agora sim, se eu for ver o estudo, que tem o estudo, que tem aquilo ali, e que não seja patrocinado pela marca, isso não tem. Então, para mim, pasta de dente é perfumaria. Adoro pasta de dente, todos os tipos. Aqui na minha gaveta, tem dúzias de pasta de dente, as crianças abrem a gaveta, escolhem o sabor que elas querem, as da Cura Proc são maravilhosas, tem um monte de coisa, mas é isso, não tem pasta. Até fiz questão de fazer essa live, sobre resposta inflamatória, o nosso problema está colado no dente. Não existe como é que a gente vai conseguir remover. A mesma coisa, a gente fala assim, escuta, dona de casa, existe algum produto, que lave a calçada sem esfregar? Aquele produto que você só joga assim, de balde, vai lavar? Não, não tem. Existe algum produto que é só jogar em cima do vaso sanitário, que ele lava sem esfregar, sem passar escovinha? Não tem. É isso, biofilme dental, tá? Entre as escovas elétricas e manuais, quais escovas elétricas superaram e ganharam na remoção de placa? Escova elétrica boa, a escova elétrica que, eu penso, opinião muito minha, tá? A escova elétrica que tem controle de torque, que é a Oral-B Professional Care, só essa tem controle de torque até a hoje que eu tenho. Qual que é o problema dela? Ela é mais cara, então é melhor usar qualquer outra escova elétrica. A escova elétrica limpa mesmo? Limpa, porque todos os estudos têm mostrado que, para o mau escovador, a escova elétrica melhor. A escova elétrica remove melhor a placa para o escovador ruim. Aquele escovador que não escova nada, manda escovar com a escova elétrica, que é a melhor que tem, né? Pasta perogarde tem zinco. O zinco diminui a formação de cálculo. E é como na endo, se não dá para abrir o dente e limpar os canais, não adianta tomar antibiótico. Mesma coisa, tá? Escuta, existe um medicamento intracanal que substitua a instrumentação mecânica. Se tiver, fala que eu quero usar na pele também, né? Fui uma dentista, falou que ia tirar a inflamação fazendo full malt. É isso, também amo full malt. Qual dente frio melhor elimina a placa bacteriana? Deixa eu ver o que mais que tem. E para o diabético faz algum antibiótico prévio e associa com terapia antibiótica. Antibiótico, terapia para o diabético, quando o diabético estiver descompensado. E por quê? Porque quando eu sei que eu vou causar uma bacteremia nele. Então, o diabético é o cara que tem o fogaréu de inflamação no corpo todo, que ele tem pólvora em todo o corpo, porque tem pólvora circulando na corrente sanguínea, que são citocinas inflamatórias. Aonde tiver a oportunidade de inflamar, inflama. Por quê? É só falar para o paciente, o simples fato da glicose estar um pouco além da conta, a glicose alta vai causar estresse oxidativo, e o estresse oxidativo, ou entre um monte de confusão, vai causar inflamação. E é por isso que, por ser diabetes, uma doença inflamatória, muito associada com doença cardiovascular, que é inflamatória, porque inflama dentro dos vasos sanguíneos, no vaso sanguíneo vai formar uma placa de ateroma que é inflamatória, e ali vai ter um AVC, vai ter um infarto, vai ter um monte de problemas cardiovasculares. Então, o diabético é um cara inflamado, para a gente diminuir, e tem menor defesa, porque as células de defesa não funcionam direito, tem em quantidade numérica. Então, quando ele está descompensado, e você precisa tratar, pode fazer terapia antimicrobiana sistêmica. Agora, é o seguinte, o indivíduo está diabético, está com hemoglobina glicada, mais ou menos 6,5%, que é a meta terapêutica do diabético. Diabético chegou na meta terapêutica 6,5%, o que não significa que seja um indivíduo normal, porque normal, normal, normal vai estar em torno de 5,7%. Ah, mas porque eu sou diabético. Só porque está escrito diabético, vai dar antibiótico? Não. O diabético a gente precisa ver, está compensado ou não está compensado? Se não está compensado, aí segue lá o Dr. Guilherme Marquezine, que fala um monte de coisa sobre orientação de diabéticos. Eu dou muita orientação dietética, porque eu falo para o paciente, paciente, eu falo para o paciente que a gente tem que dar uma luz no fim do túnel. Paciente, olha, faz isso, faz aquilo, diminui o consumo de carboidrato refinado, aumenta a quantidade de proteína, aumenta a quantidade de gordura, diminui, porque o diabetes é a doença do estoque cheio. E que se a gente faz uma antibiótica terapia, com certeza a gente está matando a microbiota intestinal do bem e matando essa microbiota do bem, a gente acaba aumentando a glicemia. Porque o melhor filtro físico de absorção de glicose no intestino é a microbiota normal. Aí você vai lá e dá antibiótico, acaba com a microbiota normal. Pode dosar a glicemia do diabético, toma antibiótico, a glicemia vai lá no além, tá? E demora para recompor. Ou vai dar um probiótico junto com antibiótico pelo menos duas horas ou antes ou depois, tá? Alguém está perguntando para mim se eu uso PRF em terceiro molar, começou uma live, vou falar o que eu faço. Eu não uso PRF, amo PRF para alvéolo, mas como eu faço acupuntura e laser terapia, acupuntura é a melhor coisa, eu tenho dor zero e eu tenho edema praticamente zero em terceiro molar. Tiro os quatro terceiro molar. Daqui a pouco eu vou abrir um curso de cirurgia mucogengival. Eu faço cirurgia mucogengival, eu tiro um monte de tecido conjuntivo do palato com zero dor porque eu faço acupuntura. Mas para fazer acupuntura tem que fazer um curso. Se você não faz um curso, pega um acupunturista, faz uma parceria. É tudo de bom. Aí você fala para o acupunturista, põe aquele ponto para não ter hemorragia, por favor. Ele põe o ponto de fazer hemorragia, eu tiro enxertos bem grandes do palato, eu não tenho hemorragia. E não faço PRF em terceiro molar absolutamente porque aquilo consome tempo clínico, eu não tenho problema com terceiro molar. Nunca, nunca, nunca. E aí, paciente portador de meloma múltiplo, você está tendo muito sangramento da gengiva, muito sensível, como proceder? Aí é o seguinte, por ser um problema sanguíneo, vai ter sangramento gengival. Aí o que a gente vai conseguir fazer? A gente vai fazer aquilo que for o nosso tratamento mecânico, que é conseguir minimizar ao máximo a parte inflamatória. Agora, por exemplo, a pessoa está com meloma múltiplo, na químio, ela pode ter uma plaquetopenia. Aí não tem jeito. O que a gente vai fazer? A gente vai conseguir controlar ao máximo aquilo que nos cabe. O médico vai tratar o meloma, é do hematologista, e nós vamos conseguir controlar o biofilme dental. É isso que a gente vai fazer, tá? Com pressa quente, no caso do cílio, não pode interferir no coágulo? Depois do terceiro dia, não, né? Podemos, pus, podemos entrar com antibiótico? Gente, quem falou que quando tem pus, tem que dar antibiótico? Eu não sei de onde que tem isso. Desculpa, mas é que isso é repetido, não é só você que perguntou. É muito repetido. Quem aprende, se alguém aprendeu que toda vez que tem supuração, entra com antibiótico, reseta essa informação da mente. Isso não está escrito em nenhum trabalho científico, tá? E se a pessoa colocou assim, olha, tem pus, e é porque tem pus, vai fazer antibiótico? Nada a ver. Pus é a coisa mais legal do mundo que o corpo conseguiu fazer resposta de defesa. Trouxe neutrófilo, trouxe resposta, HIV positivo, não tem pus, não tem defesa. Então, pus é defesa. E pus é uma coleção de lixo. lixo, célula morta, de células de defesa morta, bactéria morta, tem que tirar, ou tira a causa. Mas não é porque tem pus que vai fazer antibiótico. Por exemplo, você tem lá um abscesso. Todo abscesso vai antibiótico? Sim ou não? Todo abscesso, toda vez que tem pus, vai antibiótico? Não. Tá? Não. Por quê? O abscesso é uma coleção purulenta. Se você sabe que... E o pus vai tirar com a mão, tá? Vai drenar. Drenou a coleção purulenta, lavou, irrigou e conseguiu tirar o pus e se aquilo está em condições de conseguir resolver aquilo ali sozinho, nem sempre vai precisar de antibiótico. Aí o professor Andrade, daquele lindo livro de farmacologia, ele fala assim, de onde que vem essa coisa de antibiótico sete dias? De onde que vem essa coisa de antibiótico cinco dias? Vem daquela época que o médico ia a cavalo, atendia as pessoas e sabia lá quando é que ia ver um médico outra vez. Então ele tinha que fazer uma prescrição cavalar. Ele tinha que fazer uma prescrição muito grande. Agora sim, via de regra, a terapia antimicrobiana sistêmica ela vai ser dada quando você tem sinais de envolvimento sistêmico. Por exemplo, está com prostração, está com febre, está com linfadanopatia, aí você vai entrar com antibiótico. Mas caso contrário, você é dentista, tirou a infecção com a mão, né? E assim a gente consegue melhorar tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui atrás que o laser. Então, laser terapia, a laser terapia a gente vai colocar local. Aqui uma pergunta. Já vi umas propagandas do uso de bicarbonato para remoção de cálculo. Isso procede? Muito bem. Qual que é a função do bicarbonato? Bicarbonato pode ter uma função. Por exemplo, o jato de bicarbonato. Por que é o jato de bicarbonato? Porque se fosse jato de areia, a gente afogava, né? Por que é bicarbonato? Porque o bicarbonato é barato, porque ela é solúvel em água, e ele vai ter uma granulometria de quando bater, ele vai causar causando uma abrasão. É por isso que usa jato de bicarbonato. Agora, tem jato de glicina, que é o aminoácido. Mais chique, mais redondinho, machuca menos. É por isso. Agora, dali, para chamar que o bicarbonato é milagroso, qual que é a ação disso? O bicarbonato tem um pH básico. Aí, um paciente meu tinha litose, e ele pegava e passava bicarbonato naquele lugar da litose. Qual que é o papel do bicarbonato? O bicarbonato tem um pH básico, e é um extremo de pH. Agora, por exemplo, qual que é o pH básico no cálculo? Não sei, tá? Só se fosse uma ação mecânica, né? Mas, do que passar bicarbonato, acho que é melhor passar bombril no dente, que limpa melhor. Não passa, tá? Que machuca. Mas, para que passar bicarbonato? Qual é a ação? E aí, a gente começa a entrar num outro problema das receitas caseiras, que é a granulometria muito grande e a gente pode acabar causando uma abrasão cervical por uso de bicarbonato, por ele ser muito abrasivo. O dentifrício, a marca que seja, aquilo ali tem um estudo para que aquilo tenha uma abrasão adequada. Os protesistas falam que não é para escovar a dentadura com pasta de dente, porque dentadura não é dente, dentadura é acrílico. É para limpar a dentadura com detergente de louça que não tem abrasivo, porque vai lá a pessoa escovar a dentadura com o dentifrício, o dentifrício tem abrasivo e tira o brilho da tal da prótese. Então, se a gente está tomando cuidado para não tirar o brilho da prótese, vai passar e passar bicarbonato. Então, vamos dizer para os pacientes que isso é infundado. Então, se você quer limpar o dente, passa areia no dente, que acho que limpa melhor, o bicarbonato é muito fino, se é para acabar mesmo. Qual o porquê? Agora, por exemplo, se a gente tem um cálculo dentário, o cálculo, ele se dissolve quando a gente tem um pH ácido, porque em meio ácido, a gente vai ter a perda de mineral. Só que assim, desmineraliza o cálculo, desmineraliza o esmalte também. Então, não dá, gente. Não tem receita mágica para a doença periodontal. E aqui que entra, assim, a minha alegria de estar compartilhando aqui no Péreo Diário, a verdade, porque às vezes o paciente vem com uma coisa que tem cara de verdade, mas não é. E a gente tem, assim, a certeza de dizer isso não procede, tá? Não pode, não resolve isso, né? E o curso de acupuntura, você faz num curso de especialização em acupuntura. E o laser também tem que fazer a laser terapia. Qual a relação do laser com a Péreo? A laser terapia tem um papel de reparo. Nós temos vários tipos de laser. Tem um laser chamado terapia fotodinâmica. Isso é joia. É como se fosse um antibiótico local. Vai usar um corante, depois joga o laser, coloca um corante, deixa o tempo, as bactérias vão ficar coradas e aí o laser vai agir onde estiver corado. As bactérias estiverem pintadas, elas vão morrer. Tem isso, tem uma ação cicatrizante pelo laser local e tem o laser ilibe, que é colocado aqui na artéria radial, que vai passando e ele melhora toda a situação. Agora, eu vou dizer o seguinte, tá? Quem está me ouvindo aqui, eu entendo assim, eu sei que a gente quer melhorar, tá? E eu estou falando para você como se estivesse falando para mim há 20 anos ou quando a periodontia ainda era uma coisa obscura. Tudo eu quero comprar, tudo eu quero fazer, tudo eu quero melhorar. Então, em ordem de prioridade, tá? A periodontia tem uma coisa bacaníssima, que é custo baixo e lucro alto. Falo muito isso no intensivo periodiário. A periodontia tem uma coisa joia, que você vai conseguir transformar o paciente através da educação. se você já entende de pério, se você já tem bastante paciente de pério, se você já conseguiu convencer o seu paciente que pério é serviço básico, essencial, é a única coisa que ele precisa nessa pandemia, aí você pode partir para buscar o laser, partir para buscar acupuntura, partir para buscar outras coisas, mas assim, em primeiro lugar, o conhecimento, porque o conhecimento transforma. Esta primeira live de inflamação, fiz questão de colocá-la primeiro porque ela é a mais importante de todas, porque ela é libertadora em entender qual é o papel da inflamação na doença. O papel da inflamação na doença é este e graças a Deus a gente é dentista e a odontologia consegue tirar a inflamação com a mão. Não tem remédio, não tem bochecho mágico que resolva, mas a orientação e o dia que a gente conseguisse contar essas histórias para o paciente e o paciente entender e isso fizer sentido na cabeça dele, ele é seu para sempre porque você vai ser o dentista que conseguiu explicar tudo isso que acontece, né? Eu não ofereço sobre acupuntura. Se eu ofereço acupuntura à parte para o paciente, eu não ofereço porque isso mistura as bolas. O paciente veio buscar a odontologia, então eu agrego valor, agrego muito valor, faço muita coisa diferenciada e coloco. Eu vendo uma cirurgia sem dor, cirurgia zero dor. E PRF na pério, uso menos PRF na pério, tá? Porque contrai muito, muito. Pulse é só drenar, plasma rica em fibrina, né? Mucosite pós-químio, melhor tratamento, laser terapia mesmo, tá? Tem fitoterapicos melhor. quantas vezes podemos realizar raspagem subjendival antes de partir para raspagem em campo aberto? Aí é o seguinte, daqui duas semanas abro o intensivo periodiário, tá? Então, quem faz raspagem em campo aberto, assiste o intensivo periodiário, porque no método periodiário, eu não faço mais cirurgia em campo aberto, acabou. Cirurgia em campo aberto me faz perder paciente, ninguém quer mais fazer cirurgia, e a literatura científica tá muito clara que você pode fazer terapia periodontal não cirúrgica, terapia periodontal cirúrgica, ambas funcionam. E aí, paciente, ó, tem um dentista que é cirurgião e ele sempre abre a sua gengiva e tem um dentista que não faz cirurgia e não abre sua gengiva, qual que você quer? O paciente quer vir comigo porque eu não faço cirurgia e não faço e eu tenho, assim, altíssimas taxas de sucesso com isso, né? E aí, bicarbonato e remoção de cálculo, já respondi isso daqui, né? Não tem nada a ver. Melhor laser para a gente de volplastia, não uso laser para a gente de volplastia porque a gente perde muito em precisão. Então, o laser cirúrgico, ele tira a precisão cirúrgica da lâmina do bisturi. Agora, assim, ah, porque não vai sangrar? Porque não vai sangrar faz acupuntura, não sangra, tá? Protocolo desse terapia fotodinâmica tem que fazer um curso, tá? E paciente diabético descompensado, você não faz o atendimento, diabético descompensado, eu faço uma conversa, mais assim, uma conversa daquelas. Agora, eu vou contar uma história sobre diabético descompensado, tá? Você pega um diabético bem descompensado, aí você trata. E vai melhorar? Não. Não melhora. Por quê? Porque o diabetes dele é um problema muito mais forte do que o problema periodontal. Aí você começou a tratar e aí não melhorou. Aí ele começa a pensar assim, essa doutora não é boa, porque eu fui lá tratar a gengiva, não resolveu nada. E você acha que entrou na cabeça dele que é por causa do diabetes dele? Desculpa, mas não entra. Não entra. Então, assim, o que eu faço com o paciente diabético? Tem uma boa conversa, uma boa conversa. Nossa, mas eu não faço nada. Eu tenho uma boa conversa pra ele começar, pra que, a partir dessa boa... Só que tem que ter café no bule pra falar, né? Então, vamos fazer uma outra live sobre diabetes pra isso. Aí, depois dessa boa conversa, a gente colocou muito bem, muito claramente os pingos nos is. Ele entendeu o papel do meu trabalho, eu expliquei pra ele o papel dele, só que eu dou caminhos pra ele conseguir sair do diabetes, dou orientações nutricionais dentro do que um geral de um profissional da saúde vai dar, que sou eu, orientações gerais eu dou, preciso dar, preciso saber, preciso estudar. Porque só mandar pro médico, ele vai, mas não é uma motivação forte o suficiente, né? E... Olha, gente, quanta participação, né? Nós estamos aqui há dois minutos pra encerrar, a live vai cair. eu preciso dizer que agora a gente começa a nova temporada de lives diárias. A live de amanhã vai ser como fazer o seu paciente entender de uma vez por todas que ele precisa de pério. E essa temporada de lives é a temporada de lives que vai ser... A temporada de lives vai falar sobre a pério essencial. Pério é serviço básico essencial. Olha só, mandou os pacientes pra resolver e acabou não resolvendo. Vamos fazer uma live só de diabetes pra gente conseguir. Sabe por quê? Porque tudo isso tá crescendo, né? E o... Todas as lives agora vão ser uma temporada de três semanas de lives diárias às 20h30. Live de diabetes sexta-feira. Vou deixar marcado aqui no meu programa. amanhã como fazer o seu paciente entender que ele precisa de lives. Todos os dias temporada de lives às 20h30. Tá bom, gente? Muito obrigada por serem dentistas maravilhosos. Por favor, repliquem esse conhecimento, disseminem tudo isso, tá, gente? Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.